O Gordox, tu bota pra ganhar aí, meu filho, tu tá doido, é? Tu conhece teu nariz desse tamanho aí? Vou gastar metade desse dinheiro lá no McDonald's. É isso aí, meu irmão. Deixa eu te perguntar, tu tá com colete aí, né, meu filho? Não, senhor. Colete, esse bucho aqui, não entra nem bala em bazuca. Conhece teu burro de lampre aí, meu irmão. Tu tá doido, não tem bala no mundo que entra. Duas horas depois. Alguém vai negociar aí? Eu tô aqui na frente aqui, mas não tem ninguém aqui não, meu filho. Tu tá na frente aqui, tem certeza, meu irmão? Não, eu tava lá atrás, ó. Vou negociar aqui com o cara aqui, hein, pai? Ajuda aí a pegar o dinheiro. Vai pegando aí, o Gordox já pegou tudo, o Gordox. Mano, é só você negociar aí. Vamos, Gordox, vamos negociar aqui, mano. Vai mais um lá, mano. E aí, paririnho, como é que vocês estão, pai? Você tá com refém aí? Eita. Não, o seguinte é esse, a gente não quer trocar tiro com ninguém, a gente só quer sair daqui em parte com o nosso dinheiro, tá ligado? Ué? Que isso, pai? Tu disse que nós ia botar pra feder aí em cima dos PM, disse que era um bode de coxinha, agora tu não quer mais... Rápido, não vando teu amigo. Pai, doquinho miserável, tá me dedurando, caralho. Tu tá querendo fazer amizade com os policial, tu disse que ia pipocar o Birubiru, não sei mais quem aí, o cabeça do... O Birubiru? Ô, Gordox, ô, Gordox, fica na tua, meu irmão, fica na tua, meu irmão. Tô tentando negociar pra não levar tiro aqui, os PM são bonzinhos, vão deixar nós ir embora, tá ligado? É, ué. Negocie aí, que se for pra fazer paz e amor, não tinha nem vindo roubar nada. Cara, é mentira. Eu sou ladrão, rapaz. A gente só veio buscar o nosso, tá? A gente só veio buscar o nosso só, rapaz. Calma, Gordox, calma, Gordox, que eles vão liberar nós, Gordox. Então, sobre esse de liberar, eu não falei nada não, viu? É meio complicado liberar isso, senhores. Eu pensei que você disse que ele libera nós, entende? Não. Não, eu acho que o senhor se confundiu com liberar. Com certeza. Ó, ó, vocês vão... O Gordox vai ficar nervoso quando ele fica nervoso. O tamanho da barriga dele, sabe o tamanho da barriga dele? Ele vai comer quando ele fica nervoso? Oxi, sai do meio que ele come você reviva, doido. Ai, que delícia, ó. Olha, se vocês quiserem fazer alguma coisa, vocês vão lá enquanto os meninos estão conversando lá dentro, tá entendendo? Pai, eu quero saber se tu não vai terminar quando nós estamos comendo o que eu tenho por dentro, pai. Ô, Gordox, se tu estivesse lá com esse teu busto de lampreio ajudando o menino lá dentro fazer o trabalho dele, nós já tínhamos terminado, safado. Eu tenho até canudinho. Eu já comi tudo e já não cabe mais dinheiro, nem um canto. Porra de aí, porra de aí. Rosquinha. O Gordox tá perguntando se vocês querem a rosquinha. Sim. Não, obrigado. Mas eu acho que é a tua, porra de aí. Os policiais são conhecidos como comer rosquinha, mas eu não gosto, não curto muito não, sabe? Minha honra. Meu pai, deu sorte, meu? Acorda não certo, tá terminando já lá o trabalho, tá entendendo, filho? Uhum, entendi. Os teus meninos aí, eles são bons mesmo? São bons mesmo de negócio? Os meus meninos aqui são treinados... Ah, tá metendo bala em treca aí, nós, pai. Os meus meninos aqui são treinados na Feganistão, Gordox aí, ó. Participou de cinco guerras já. Já, aposentado já, tô aqui só pra dar as coordenadas. Tá o quê aí, o cofre? O branco tá aí, o branco, tá aí, o branco. Tô aqui, tô aqui. Posso liberar os Steel pra eles irem embora? Não sei. Pode, pode. Ó, seus Steel, o seguinte é esse, vocês dão um rolê aí e volta com dois minutos, entendeu? Por que a gente vai dar um rolê e volta ali pro lugar? Não, porque nós vamos soltar o cara que tá aqui dentro, ele vai sair correndo pra lá, tá ligado? É. Vocês vão soltar o refém? Eles vão soltar, ele vai sair correndo pra lá. Na hora que der... Negativo, a gente vai ficar aqui na lateral, vocês vão soltar o refém, a gente vai perguntar se ele tá bem e a gente vai liberar ele, assim que isso funciona. Você é maluco, é? E a gente sair daqui, você liberar o refém. Não, deixa eu te... O que foi que deu? Tira aí, doido. E a do FF? Entra, entra todo mundo pra dentro, entra todo mundo pra dentro, que vai começar a barra cedo. Foi dar uma pijada ali. Vai lá, gordóquio. Vocês vão liberar o refém aqui, a gente não vai sair daqui. Não, pode, deixa eu te falar. Eu tava te falando que tinha o refém só pra vocês não pegar nós presos, tá ligado? Ué. Mas não tem ninguém dentro, não. Você não rola aí. E com dois minutos vocês voltam, tá ligado? Dois minutos ele vai marcar aqui, hein, vai liberar o bagaceiro. A coisa vai feder. Cuidado do P2 aí, ô Vinícius. Tu vai tomar aí, paisão, se tu ficar aberto. Papo reta. Mas já começou? Oxi. Já tá corre acabando. Já tá corre acabando. Esse bicho é doido. Viajando, hein, boy. Tá viajando. Três. Tá vendo eles aí, Dion? Não, não, entrou, 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 entrou. Não, não, não vi não, vi não, vi só as balas passando. Entra P1 aí, avisa, hein, rapaziada. Não, não, fica andando no meio do banco aqui não, véi. Não, ficou ninguém no P2, né? O que aparecer é alvo, né? Claro. Porra não, porra. Não me engana. Tu tá vendo ele aí, Dion? Tá vendo ele aí, caralho? Não, tem ninguém aqui no P2 não, filho. Quem entrar é o T1. Quem entrar é o T1. Vai, tipo, é. Esse vidro é blindado? Esse vidro é blindado? É, é blindado. Vou dar só capa, viu? Ei, Branco, entra P1. Tu avisa aí, visão. Não, 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 não. Tem quantos mais nós? Tem quantos? Ó, eu matei dois. Matei um. Já foi três, já. Ó, saiu outro. Acho que não tem mais ninguém no caixa, véi. Foi tudo pra direita, fora do banco. Eu tô aqui na escada do Dion, Dion, tá? O Dion, Dion foi, de vez, hein? Tem quantos mais nós? Tem eu, C... O Branco e o... Cruz e Sansão, é isso? O Sansão, Rafa, e o Dion, Dion, Rafa, tá ligado? Obrigado. Tá só nós três, só. Tem um maluco doido pra dar a cara aqui. Se ele der, eu pego ele, hein? Tá lá embaixo. É, tem um cara que não retarda na P1, mas certeza que tem um na esquerda ou na direita pra abrir, né? Eu vou dar um tiro... Se ele meter a cara ali, eu mato ele, hein? Ó, tá vendo? Tá na direita ali, ó. Levei um, levei um, levei um ali embaixo, ali. Na P2? Na P1, acho que foi na P1. O outro que tava na P2 aqui. Foi lá no caixa. Foi, foi lá no caixa. Tá viva ainda? Tô aqui, tô aqui. Positivo. Uma countdown, é isso? Então tem P2. Eu acho que tem um na P2 aqui, levaram o John e o outro aqui, hein? Tá, deve ter um na P2, um fora e um no caixa. Tem um na P2, tem um na P2. Ele tá do lado da porta lá, hein? Tem do lado direito. O maluco tá aqui na P2, não sai daqui, não. Fora do banco, tô fora do banco. Tu consegue entrar por trás? Será pegar o maluco? Na P2? Sim. Miei muito. Tá na P2? Tá na P2 mesmo? Pode ruxar, ruxa, ruxa. Ruxa. Eu na esquerda da porta, não sou eu, né? Não, sou eu na esquerda da porta. Tá vivo, tá vivo? Ele tá na esquerda da porta aqui. Sabe onde que ele tá? Ele tá no mesmo lugar, não, que ele tava? Aqui na porta, tá vendo a porta onde você sai? Na direita pra você. Lá de fora, lá de fora, é que ele tá? Não, lá de dentro, eu tô fora. Ó, eu vou ruxar nele. Se eu morrer, você mata, fechou? Cuidado, cuidado, cuidado. É isso. É isso aí, rapaziada. O banco foi nosso, tá ligado, pai? Agora vamos poder comprar aquele velho helicóptero. Se você estiver escutando na terra do meu paizinho, pai de Cisos.